Ô prefeitura, prefeitura, que gestão, que gestão. Liguei no 115 agora há pouco, pra falar de uma questão aqui atinente ao da ERP. O atendente disse que ia gravar a ligação. E disse que eu não poderia divulgar essa gravação. Você tá de brincadeira comigo hein meu irmão. Eu não tô interceptando ligação sua com outra pessoa não. Eu sou interlocutor viu, e eu vou colocar essa ligação, a gravação dessa ligação. Caso vocês não venham aqui resolver esse problema. Ô olha a situação aqui, vieram fazer um reparo aqui, deixaram a rua toda suja. Eu liguei pra pedir pra uma equipe vir aqui pra fazer a limpeza da rua. Disseram que não tem equipe pra fazer esse tipo de serviço. Aí vocês querem que a senhora, ou que os comerciantes, ou que a população tire as mangueirinhas de casa pra limpar a rua. É isso que eu tô entendendo? Ó, tô avisando. Essa terra aqui ó, vai invadir a Francisco Junqueira. Se cair alguém de moto, ou se houver algum acidente envolvendo o carro na Francisco Junqueira. Vocês podem ter certeza que eu vou usar tanto esse vídeo, como a gravação aí, em que essa pessoa disse que não tem ninguém pra fazer a limpeza. Tá cheio de terra, tá cheio de terra a rua. Quando a chuva chegar forte, essa terra vai pra Francisco Junqueira. Se acontecer algum acidente, eu vou cobrar de vocês, vocês podem ter certeza, viu? Juninho em Dedé do Quintino aí. Juninho em Dedé do Quintino aí.